Você, vigilante, já pensou em fazer um curso diferente de tudo que há no mercado? O curso de Vigilante Líder. Esse curso é totalmente online e você receberá um certificado, apostila, um curso completo e válido em todo o Brasil. Curso de Vigilante Líder está te aguardando. Acesse agora mesmo o link aqui embaixo e você será direcionado à nossa página. Ali você vai ter todas as informações. Aguardo por você. Um forte abraço.